Música Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a nossa sexta e última live do nono workshop do Laboratório de Biodiversidade Molecular e Conservação da Universidade Federal de São Carlos. Como eu tenho dito sempre, é um prazer muito grande receber todos aqui para que a gente possa discutir ciência, conversar sobre ciência, particularmente conversar sobre genética e conservação. Bom, antes de nós darmos início à live de hoje, eu gostaria de reproduzir, mais uma vez, dois recados importantes que toda a live a gente acaba dizendo a todos. Primeira é que vocês, por favor, deixem suas questões, suas perguntas aos palestrantes no chat do YouTube. Ao final das duas falas do dia de hoje, nós teremos uma sessão de perguntas e a comissão técnica, então, ela irá recolher as perguntas que estão no chat e encaminhar aos palestrantes. O segundo aviso é que, neste momento em que nós estivermos na fase de perguntas, será disponibilizado a todos a lista de presença da live de hoje. Por favor, preencham o formulário da lista de presença para que vocês tenham direito ao certificado do nono workshop do Lab BMC. É com muita satisfação que hoje a gente vai conversar sobre um grupo animal muito carismático, que são os Xenartras. E a live de hoje vai tratar de apresentar alguns resultados em genética da conservação realizados em Xenartra, particularmente pelo grupo do nosso laboratório. Nós vamos dar início a esta primeira live com a primeira palestra que vai ser ministrada pela doutora Eliana Fischer. Eliana Fischer é bióloga, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem mestrado em genética evolutiva e biologia molecular aqui pela UFSCar e doutorado em ecologia e recursos naturais também pela UFSCar. Atualmente, a Eliana é professora da Associação Educacional Dom Bosco, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. E é também membro da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Parque Nacional do Itatiaia. A Eliana tem um interesse muito especial em ecologia, em genética da conservação, particularmente de mamíferos, e também em educação ambiental. Eliana, a palavra é sua. Muito obrigado por aceitar participar do nono workshop. Boa noite a todos. Muito obrigada, professor, pela abertura, pela apresentação. É um prazer imenso fazer parte desse workshop, de um laboratório onde eu passei tanto tempo, e eu só tenho a agradecer essa oportunidade de falar do Xenaitres e participar com vocês desse workshop. Então, a minha fala vai ser sobre o Xenaitres, que foi o grupo que eu trabalhei durante o meu doutorado. Falando a apresentação geral, os Xenaitres representam o grupo mais diverso dentro do Xenaitres, com 22 espécies reconhecidas. Esse número mudou recentemente, até então eram 21 espécies, mas atualmente uma nova espécie foi incluída no gênero Dásipus. São 12 espécies no Brasil, na verdade. Uma correção ali, são 12 espécies no Brasil. E, dentre os Xenaitres, de uma forma geral, são animais que se distribuem ao longo do continente americano. E o Dásipus novencintus, que é o Tatu. Galinha tem essa distribuição mais ampla dentro de todos os Xenaitres, que vai desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina. Esses animais apresentam uma anatomia interessante. Eu trouxe esse dado para poder falar do próprio nome da super-ordem. A super-ordem Xenaitre tem esse nome devido a uma articulação estranha, porque eles têm articulações extras no seu esqueleto. E essa presença de carapaça óssea dentro dos mamíferos é uma característica única. E também essas características anatômicas muito específicas, como fusão de ossos, que auxilia, na verdade, no suporte dessa carapaça óssea que esses animais apresentam. E a pergunta, por que os Tatus são importantes? Então, eu poderia citar aqui várias características que são importantes, vários fatores que são importantes, como os Tatus são presas naturais de vários animais, de vários carnívoros. Os Tatus são predadores de formigas, de outros artrópodes, outros invertebrados. Então, eles atuam nesse controle desses invertebrados no ambiente. Existe um trabalho que mostra que as tocas de Tatus, elas servem como refúgio para muitas espécies de animais. Então, eles atuam como engenheiros de ecossistema. Alguns Tatus, no caso, por exemplo, Tatus onívoros, como o Tatu Peba, atuam mesmo na dispersão de sementes. E também podem atuar como modelos em estudos médicos, como modelos para estudos de ranciníase, já que os Tatus atuam como hospedeiros desse micro-organismo. Mas aí tem uma outra forma de responder essa pergunta, né? Por que os Tatus são importantes? Vamos pensar do ponto de vista humano. Então, é lógico que quando ele tem uma importância para o ecossistema, eu não estou excluindo o ser humano, mas de uma forma mais direta. Qual é essa relação dos Tatus com os seres humanos? Na verdade, os Tatus têm uma relação muito próxima dos seres humanos, pois são animais que estão relacionados diretamente com a caça. Então, populações mais tradicionais utilizam muito esses animais como fonte de proteína. Então, existe uma caça de subsistência dos Tatus nessas populações que são tradicionais, onde você tem tanto o aproveitamento da carne, como o aproveitamento de outras partes do animal, onde eles produzem, fazem artesanato, como eles utilizam várias partes desses animais. Então, essa relação ser humano e Tatus, ela é muito próxima, ela é muito íntima, ela é muito importante. E a gente não pode desconsiderar isso. No entanto, ao mesmo tempo que essa relação com o ser humano, ela é importante, ela tem colocado, de uma outra forma agora, vamos pensar de uma outra proximidade, tem colocado esses animais em vários riscos. Então, eu mostrei ali a caça de subsistência. Linda a foto. Por mais que você esteja vendo um animal morto, é uma imagem que você sabe que faz parte daquela comunidade que não é, que é sustentável. Agora, quando a gente se depara com uma imagem como essa, aqui, que a gente consegue ver um canto superior, isso não é uma caça de subsistência. O que está acontecendo? Existem restaurantes que vendem pratos desses animais com valor alto. A gente sabe, andando pelas comunidades em geral, mesmo no interior de São Paulo, próximo a São Carlos, fiz várias pesquisas nessa área com as pessoas, de questionários, e existe ainda uma pressão de caça muito grande em relação a esses animais, os atropelamentos, as queimadas, então, a perda do hábitat, até o uso de agrotóxicos. Vamos pensar que esses animais, eles são fossoriais, então eles utilizam, se alimentam muito no solo também. Então, o uso de agrotóxicos é algo que precisa ser investigado, como que isso afeta esses animais. Afeta diretamente, porque é algo que faz mal a eles, e afeta também porque vários dos artrópodes ali que estão no solo que poderiam servir de alimentos podem estar sendo eliminados, né? Dessa forma, então, diante de toda essa complexidade dentro do grupo, de toda essa importância dentro do grupo e dessa relação muito próxima com os seres humanos, o meu trabalho de doutorado foi desenvolvido com uma espécie que é o tatupeba, uma espécie relativamente muito conhecida, entre as pessoas, que é o tatupeba, alguns chamam de tatu peludo, e é um tatu que ocorre exclusivamente na América do Sul, e um tatu que é um animal onívoro, então ele explora muito ambientes antropisados, ele entra em contato com os seres humanos com relativa frequência, porque aqui a gente consegue até observar que ele está em um ambiente com lixo, então ele tem muitas vezes a fama de papa defunto, não sei se alguém já ouviu falar, que ele é encontrado às vezes em cemitérios, se alimentando de larvas que estão nos cemitérios, então é um animal que tem uma proximidade muito grande com o ser humano, e essa proximidade faz com que as taxas de atropelamento desses animais, a caça, seja facilitada com essa relação próxima com os seres humanos, então isso tem uma pressão muito grande, essa relação desse animal com os seres humanos. Então, esse é um animal, assim, de uma forma geral apresentando, como eu falei, carnívoro-nívoro, atividade pode ser diurna, em alguns trabalhos nós encontramos, em outras como noturna, mas é como os demais tatuos têm hábito solitário, então eles têm, é comum você encontrar tatuos na época reprodutiva, em grupos maiores, mas eles são animais de uma forma geral solitários. Então, diante disso, planejando o trabalho, nós pensamos de um objetivo geral para o nosso trabalho, então o que seria disponibilizar informações genéticas para essa espécie, que é o espécie psíquico, e avaliar a distribuição dessa diversidade genética e estrutura genética nos biomas Cerrado e Pantanal. Esse objetivo foi traçado por quê? Porque a gente firmou uma parceria com o projeto, o projeto da FUPA Mastro, e a gente, com essa parceria, nós vimos que a pressão sobre essa espécie em atropelamentos é muito grande, e o número de amostras disponíveis para trabalho e que poderia ser investigado seria muito bom para o nosso trabalho. Mas como nós faríamos? Então, há marcadores moleculares desenvolvidos para a espécie, não tinha na época, então não, a resposta era não, a área de estudo, como eu disse, foi uma parceria com o projeto Tatucanastro Pantanal, e a área de estudo foi uma área do Mato Grosso do Sul. Então, na verdade, as nossas amostras, elas foram obtidas a partir de animais atropelados, então todas, a maior parte das amostras a partir de animais atropelados, em rodovias do Mato Grosso do Sul, aqui fica a capital, Campo Grande, algumas amostras nós recebemos do Bioma Pantanal, de uma parceria com a pesquisadora da Embrapa, que era a Mina Ates. Então, essa foi a nossa área de estudo. Nós não tínhamos marcadores moleculares quando nós iniciamos o trabalho, então, o laboratório, nós resolvemos sequenciar o genoma dessa espécie para a gente poder obter um número adequado de marcadores moleculares para a nossa espécie, para trabalhar com a espécie. Com esse genoma sequenciado, a gente montou o genoma, o mitogenoma para eufratos 600, e a partir dessa montagem do mitogenoma, além da gente disponibilizar esse genoma completo para a espécie, nós desenvolvemos uma série de marcadores mitocondriais, os quais podem ser utilizados em estudos futuros. Então, os marcadores mitocondriais que foram disponibilizados a partir desse trabalho, eles podem ser usados em futuros estudos de filogenia, de filogeografia, então, acho que um dos objetivos que era gerar dados genéticos e gerar informações genéticas e ferramentas genéticas, a gente conseguiu cumprir parte dela nesse primeiro objetivo. Além dos marcadores, além do mitogenoma que foi montado, que a gente publicou, e daquela, de uma grande quantidade, de uma quantidade boa de primers mitocondriais, nós, um dos, um outro objetivo que nós tínhamos era estudar a distribuição da diversidade genética e verificar a estruturação genética dessa espécie no Mato Grosso do Sul. Então, em áreas do Mato Grosso do Sul, áreas de cerrado muito antropizadas, na verdade, e áreas de Pantanal. Para isso, nós precisávamos também de novos e outros marcadores. Assim, nós desenvolvemos, nós validamos uma série de marcadores do tipo microsatélites que foram, os quais foram utilizados no desenvolvimento dessa, dessa parte da tese, dessa parte da pesquisa. Aplicando esses marcadores, fazendo essa avaliação, a gente obteve como uma resposta que, nessa área de estudo que nós obtemos as amostras, que foi amostrada, a gente tinha, provavelmente, a gente tem, mais certamente, uma única população de geofractos sexínticos. Até encontramos uma baixa estruturação genética pelo índice de edificação pelo FSP entre o Pantanal e Cerrado 2, ou seja, entre essa área e Cerrado 2, que é esse transecto que nós eliminamos, só que muito baixa. Esses resultados, eles mostram, eles podem, de alguma forma, ser explicados por essa característica desse animal ser tolerante a muitas pressões antrópicas. É um animal onívoro, então, ele é encontrado em áreas amplizadas, em áreas desmatadas, ele tem uma alimentação muito oportunista, então, essa população única, ela pode ser explicada por esse fator. Além disso, a gente encontrou uma diversidade genética alta para a espécie, que também pode ser resultado dessa característica de um animal mais tolerante a pressões antrópicas. Fizemos essa parte de estruturação genética. Além disso, nós tínhamos um número grande de amostras, mas nós não tínhamos o sexo dos animais que nós, dos quais nós recebemos as amostras. Então, nós gostaríamos de saber, são mais machos, são mais fêmeas, já que estávamos trabalhando com o atropelamento, como é que a gente pode fazer isso? Então, nesse sentido, a genética nos auxiliou de uma forma muito boa, porque nós fizemos uma sexagem molecular. Então, nós utilizamos marcadores que já haviam sido desenvolvidos, e esses marcadores nos auxiliaram a identificar machos e fêmeas atropelados ao longo dessas estradas das quais nós recebemos as amostras. aí você pode se perguntar, mas, poxa, é difícil você identificar o sexo de um catu, do catupeba? Na verdade, não. Se você tiver um indivíduo como esse, que está inteirinho, ele foi atropelado, mas ele está bem conservado, você, a identificação é fácil. Na verdade, a estrutura reprodutiva dos catus é muito fácil de ser identificada. Mas, e quando você tem um atropelamento desse tipo, com uma destruição muito grande daquela espécie, ou então, como aconteceu conosco, você recebe as amostras, mas, durante a coleta, a pessoa não identificou, não fez a identificação do sexo. Então, aí você, ah, desiste? Não, você tem, você pode recorrer à genética, fazendo a sexagem molecular, e, com isso, obter o sexo desses animais. Aqui, a gente vê um gel de sexagem, desculpa, um gel de sexagem desses animais. Então, o primeiro é o macho, porque a gente tinha, nós usamos dois genes, então, um fragmento do Sinkfinger, aonde era o meu controle positivo, ele teria que amplificar em todos os meus indivíduos, tanto que a gente vê esse fragmento amplificado tanto em machos quanto em fêmeas, que é esse fragmento mais alto, essa banda mais alta, e o SRY, que seria um gene que eu só poderia identificar no cromossomo Y, ou seja, ele só poderia aparecer nos machos. Então, nós temos ali, o primeiro indivíduo é um macho, eu consegui identificar as duas bandas, o segundo não amplificou. Então, por isso que é importante eu ter um controle positivo, no caso, o Sinkfinger, porque eu poderia identificar erroneamente como uma fêmea se eu não tivesse usado um controle positivo para a minha reação. No segundo, o terceiro, a terceira bandinha que a gente vê ali é de uma fêmea que a gente vê uma única, uma única banda. E, por fim, o quarto, mais um macho. Então, a sexagem molecular foi muito útil no caso desse nosso trabalho. Nós tivemos 98 indivíduos sexados, 62 machos, 36 fêmeas. ou seja, o número de machos foi muito maior do que o número de fêmeas. Foi significativamente maior do que o número de fêmeas. Então, isso pode estar relacionado com as fêmeas serem mais filopátricas. Há estudos que mostram, que falam sobre outras espécies de tatuas, porque as fêmeas são mais filopátricas e as machos de espécie são mais. Mas, a gente, são hipóteses que nós estamos levantando, na verdade. E, em uma área, a gente não viu uma diferença significativa entre macho e fêmea, que foi essa área mais ao sul, que a gente chamou de transepto 1, que foi nessa rodovia mais ao sul aqui do trabalho. Então, pode ser que ali seja uma área de vida, os indivíduos não estejam só dispersando, é uma hipótese. Nós identificamos hotspots de atropelamentos, e isso é importante, a identificação desse hotspots de atropelamentos, porque nós podemos propor medidas de mitigação, propor passagens de fauna, estamos gerando dados para tomadas de decisões, na verdade, que são importantes para a conservação da espécie. Então, nós tivemos hotspots de atropelamentos, eu coloquei aqui um exemplo, mas, nas outras, nas outras rodovias também, e esses hotspots de atropelamentos estavam relacionados com áreas de mato. então, os animais atravessando a rodovia em busca de um outro ponto de mata, de uma outra área de mata, então, ali, eles eram mais atropelados. Então, os hotspots de atropelamento estavam muito relacionados a essas áreas de mata. E, por fim, então, atualmente, depois de trabalhar com toda a genética, toda essa tecnologia, trouxe comigo uma vontade de continuar trabalhando com o grupo, eu lembro da primeira vez que o professor Pedro propôs o trabalho com o grupo, e isso acho que ficou para a vida toda, e é um grupo que a gente não pode esquecer que precisa, que é preciso trabalhar muita parte de educação ambiental com eles, porque eles estão muito relacionados e ainda sofrem muita pressão de caça. A gente observa isso andando em várias comunidades. Então, por que os status são importantes? Eu usei essa pergunta novamente, porque muitas vezes eu pergunto isso e eu sei que as pessoas pensam de uma forma, completamente inesperado para mim. Agora não é mais inesperado, na verdade é o esperado para mim. Então, eu trouxe esse trabalho da genética, trouxe essa vontade de continuar conservando as espécies, então, mas eu trouxe essa vontade também de mudar um pouco essa mentalidade e tentar atuar mais diretamente com as pessoas na conservação desses animais. Então, devido a essa caça predatória, e hoje eu coordeno um projeto aqui na região do Parque Nacional do Itatiaia, que é uma unidade de conservação, que é o projeto Tatus do Itatiaia. Então, é um projeto que tem o apoio da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Parque Nacional e é um projeto onde a gente tenta conscientizar as pessoas com diferentes abordagens, eu confesso, a primeira abordagem é uma abordagem lúdica, falando da importância ecológica, mas nós às vezes também partimos para uma abordagem um pouco mais agressiva, que é explicando a relação desses animais com algumas doenças humanas, no caso, a ranceníase. Então, acredito, acreditamos que é um trabalho muito importante que tem que ser seguido. Aqui só um exemplo, só para finalizar, como é interessante a gente trabalhar essa relação do status com os seres humanos, que a gente perguntava sempre as pessoas, você já viu pessoalmente alguns animais? A gente tem aqui 52% já tinham visto, então a gente vê que esse animal é comum na região. você acha que os animais são alimentos, os seres humanos? 91% falou que não. Você conhece alguém que já comeu carne de tatu? Aí você vê 56% falando que sim. Então, é um trabalho onde você tem que trabalhar com calma, tratar com caça, lidar com caça é um assunto sensível, então não é simples você chegar em uma comunidade e falar você caça, ninguém vai te falar que caça. Então, você tem que ir tentando criar estudos lúdicos, atividades lúdicas, fazendo perguntas que te respondam alguma coisa. Eu queria agradecer imensamente ao programa de pós-graduação, a todas as instituições que auxiliaram, que financiaram o meu projeto, que financiam, que ajudam nos financiamentos de projetos do laboratório e muito obrigada a todos. Coloco à minha disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, Eliana, pela interessante palestra. Eu gostaria de lembrar a todos que estão nos acompanhando de que as perguntas para a Eliana podem ser deixadas no chat e que ao final, então, das palestras serão encaminhadas para os palestrantes. Muito obrigado, então, Eliana. Eu gostaria, sim, de convidar a nossa segunda palestrante da noite de hoje. A doutora Carmen Helena Barragã, Ruiz. A Carmen é formada pela Universidade Surcolombiana de Neiva, Ruila, Colômbia. Ela é formada em Licenciatura em Ciências Naturais e Educação Ambiental. Ela é mestre em Genética Evolutiva e Biologia Molecular pela UFSCar e também doutora em Ecologia e Recursos Naturais por esta mesma Universidade. A Carmen tem um interesse muito grande em Genética da Conservação e Ecologia Molecular e atualmente ela está trabalhando no nosso Laboratório de Biodiversidade Molecular e Conservação vinculada ao projeto Bandeiras e Rodovias do Instituto de Conservação Animais Silvestres ICAS. Muito obrigado, Carmen. A palavra é sua. Muito obrigada, professor. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, inicialmente eu queria agradecer pelo convite, é sempre uma honra, um prazer estar aqui compartilhando esses anos que venho trabalhando com o grupo de Chinatras, agradecer a comissão do workshop do Laboratório de Biodiversidade Molecular, um ótimo trabalho e claramente comemorar os 30 anos do Departamento de Genética e Evolução, apresentando um pouco das coisas que eu consegui desenvolver aqui dentro do departamento e dentro do laboratório. Então, hoje eu queria mostrar um pouco, voltando à nossa pergunta inicial de por que Chinatras importa, a partir de um foco, mais da Genética da Conversa da Conservação e explicar um pouco a partir de um grupo que seria a Orra Pempilosa. Mas, antes disso, eu queria mostrar uma coisa um pouco mais de sugeral de Chinatras e apresentar para vocês quais são os representantes de cada um desses grupos. São bichos muito carismáticos, muito bonitos, que, com certeza, nós, em algum momento, vimos, né? Porque também estão bastante distribuídos em alguns ambientes, eles são bastante abundantes. Carmen, desculpa interrompê-la, Carmen. A sua apresentação não está sendo mostrada ainda, não é? Já foi. Não, não está sendo mostrada para nós, não. Deixa eu ver aqui. O que está acontecendo? Aqui. Agora foi? Agora sim, Carmen. Tá, então tá, professora. Falta você colocar a tela inteira. Certo. Ok, obrigado. Certo. Então, eu estava falando aqui dos representantes que a gente tem em cada grupo, né? Então, como eu estava falando, quando nós pensamos nos Chinatras, em algum momento, com certeza, nós já vimos, porque são bastante abundantes em alguns ambientes, e eles têm sido até utilizados para certos momentos, né? Se nós pensarmos como foco em uma proximidade maior e pensarmos, por exemplo, no idioma do cerrado, no Brasil, nós temos 19 espécies das quais 11 dessas espécies estão dentro desse idioma e têm algum tipo de caracterização e têm sido utilizadas para diferentes momentos e planejos de conservação. No entanto, muitas dessas espécies, por exemplo, esses dois tipos de tatus, hoje eles estão como deficientes de dados na UCM, que é a maior organização de avaliação de conservação das espécies no mundo. Oito espécies, elas estão hoje classificadas como less concerning ou pouco ameaçadas, mas em muitos dos casos é devido a essa deficiência de dados que são levantados para esse grupo. E dentro dessas 11 espécies que estão dentro do cerrado, duas estão hoje como vulneráveis. pode parecer pouco? Pode. Mas se nós pensarmos nessa diversidade de chináfras que temos aqui no continente americano, duas dessas espécies estar amenazadas indica quase 10% dessas espécies dentro da super-ordem chináfra que está vulnerável. Então, a partir de todo esse contexto, eu quis responder uma pergunta. O que nós sabemos hoje da ordem pilosa a partir de uma análise de uma perspectiva de ecologia molecular? Porque muitos dos trabalhos são feitos desde ecologia, funcionalidade, mas parece que as ecologias moleculares, a abordagem molecular tem sido pouco utilizada nesses grupos. Eu fiz um levantamento durante esses quatro anos, durante o doutorado, e consegui identificar alguns pontos-chave nessa super-ordem. E eu gostaria, eu vou mostrar daqui para frente alguns representantes de cada grupo dentro dessa ordem pilosa. Então, a ordem pilosa, nós temos dois grupos grandes, que um são os tamanduás e o outro são as preguiças. E dentro desses tamanduás, então, nós temos quatro famílias, ou dentro desses tamanduás e preguiças, a ordem pilosa, temos quatro famílias que são reconhecidas pela ICM Bio, onde a primeira é a bradipode, que tem três espécies que são distribuídas aqui, vou colocar aqui meu pointer, que são distribuídas e estão sendo mostradas aqui nesse mapinha. Então, aqui nós temos a espécie de bradipostor 4, que é uma das representantes dessa família, com três espécies. Tem outra família, que é a família Megalotide, que tem esse representante, a gente falou para o didáculo, que está distribuído, um pouco mais restrito ao norte do Brasil, um pouco mais para o centro da América, mas ele está hoje classificado como Les Concernes devido a essa falta de levantamentos, essa falta de estudos em esses grupos. Uma terceira família, a Cyclopide, que tem esse Ciclopes didáculo, que ele está muito mais restrito ao baixo norte, igual que a anterior, e que também está classificado, segundo a UCN, como Les Concernes, e tem como único representante essa espécie. E a última família que corresponde a essa ordem, Pilosa, é a família Mimercofadide, que tem três representantes, dos quais dois estão no Brasil, e um está restrito à Centro-América, que também está classificado, essa espécie no caso, Tamanduá Tetradáfila, Tamanduá Mirim, como Les Concernes. Então, se nós olhamos de forma geral, realmente, essa ordem está distribuída em toda a América, indo desde o Sul até quase centro, um pouco mais para cima. No entanto, o levantamento que eu fiz desde a parte de colurgia molecular e genética da conservação na ordem, filóxia, me mostrou poucos estudos que foram realizados nessas diferentes famílias, tendo como principal representante a família Mimercofadide, que são as famílias dos Tamanduás, seguidos pelos Bradipo, de que são as famílias das preguiças. Então, eu vou mostrar um pouco de quais foram os estudos e aonde eles foram feitos e, a partir disso, mostrar um pouco para vocês o que eu consegui fazer no meu doutorado. Então, aqui temos alguns dos estudos, aqui em vermelho, os pontinhos pretos, na verdade, são os estudos que foram levantados com essa espécie, Tamanduá, bandeira. Todos vocês percebem que estão no Brasil, no entanto, se a gente lembrar as imagens anteriores, essa espécie está altamente distribuída tanto no Brasil quanto em Centro-América. E outros dos representantes que foram mais estudados, no entanto, só tem quatro estudos, foi essa Bradipostor 4, que é a espécie de preguiça, que está totalmente restrita a três estudos dentro do Brasil e só um em Centro-América. Então, a partir desse contexto todo, no meu doutorado, nós formulamos algumas perguntas e algumas abordagens e decidimos focar esse estudo em duas espécies que estão em Brasil, que são altamente distribuídas, e a partir disso, realizar, fazer várias perguntas que permitissem entender-me como as espécies estão a partir de uma abordagem de colégia molecular. Então, no meu trabalho, nós fizemos uma parte de sexagem molecular, outra parte de uma avaliação no espaço temporal utilizando os dados que tinham sido levantados da parte dessa sexagem molecular, e outra parte que foi uma parte mais focada genético-populacional, tentando identificar, então, diversidade genética, variabilidade, estrutura, demografia, tentando absorver e abstrair as informações que nós mais conseguíssemos desses indivíduos. O estudo que eu realicei no doutorado, foi feito em quatro rodovias principais do estado do Mato Grosso do Sul, entre os anos de 2016 e 2019, que foram os anos que eu comecei meu doutorado, que nós fazíamos em conjunto com algumas instituições. Nós transitávamos cada transcesso, cada rodovia, como está mostrado aqui no mapa, uma vez a cada 15 dias e fazíamos a coleta de todos os indivíduos dessas duas espécies, tecidos desses indivíduos, para uma próxima elaboração e análise de laboratório. No final, depois de quatro anos de estudo, nós conseguimos em torno de 581 amostras de tecido, de pelo, de qualquer tecido que nós pudéssemos utilizar para fazer uma boa extração e uma boa análise genética, em parceria com o projeto Tattoo Canastra e o projeto Bandeiras e Rodovias. Dessa análise, desse levantamento que nós realizamos no estado de Mato Grosso do Sul a partir de só indivíduos atropelados, saiu o primeiro trabalho que foi o que a Liana já mostrou e apresentou um pouco, que foi a sexagem molecular. E isso, nós focamos essa sexagem molecular não só para realizar a sexagem dos indivíduos, sino para utilizar isso como uma ferramenta para estudos ecológicos e genéticos. No final, então, nós obtivemos 281 amostras de Itamanduá Bandeira, 220 de Itamanduá Mirim, 110 de Ufratos, que é o Tatupeba, e nós encontramos, então, 87% de uma taxa de um sexo de amplificação das amostras que tínhamos coletados e que poderia ter sido utilizada ou seria utilizada no caso para futuras análises, além de só identificação do sexo molecular, como uma ferramenta para identificação, mas utilizando essas informações para outros tipos de análises e de estudos. Quais foram os resultados desse levantamento de sexagem? Nós encontramos, as análises foram feitas para as duas espécies, então, nós encontramos, por exemplo, para a Tumanduá Mirim, que é a primeira, que a ração sexual de atropelamento que nós tínhamos encontrado era um para um ou dois para um, dependendo do transecto que nós tínhamos. mas isso que indicava comparar isso, por exemplo, com taxas de nascimentos e outras informações que nós tínhamos mais literatura que tinham sido levantadas para as outras áreas aqui no Brasil. Isso indicava que muitos mais machos estavam sendo atropelados, o mesmo resultado, por exemplo, que a Leana estava mostrando e que isso poderia trazer algum tipo de modificação no tamanho populacional dessa espécie. Para o Tumanduá Bandeira, diferente do Tumanduá Mirim, nós encontramos uma relação de três para um, mas no caso, essa relação de três para um eram três fêmeas atropeladas para um macho. Então, parecia que o impacto era muito maior do que nós esperávamos, certo? O impacto era maior nessas populações e, portanto, isso poderia acarretar outro tipo de problemas e de faltas de dinâmicas nas populações, como, por exemplo, modificações no sistema de acasalamento dessas espécies. Então, o primeiro resultado que nós obtivemos a partir de todas essas hexagens e esse levantamento durante todos esses anos foi isso. Mas isso para que servia? Qual que eram as informações e para que essas informações poderiam ter sido utilizadas? A partir dessas informações, nós fizemos, então, uma avaliação espaço-temporal de atropelamentos em Tumanduás. Nesse caso, eu vou mostrar só a parte de Tumanduá-Bandeira, porque o tempo está curto, mas foram feitas análises para as duas espécies e nós fizemos, então, uma avaliação a partir de variáveis temporais, variáveis temporais como temperatura, clima, umidade, tempo de chuva, etc., e umas variáveis espaciais, como, por exemplo, densidade de vegetação, trânsito, tráfego, enfim, entre várias coisas. Então, nós avaliamos cada uma dessas variáveis e nós encontramos o tempo baseando no som, nas variáveis espaciais, encontramos, por exemplo, que a relação daqui do zero para baixo são relações negativas, do zero para cima são relações positivas, que indica isso. Relações negativas é que os atropelamentos, por exemplo, aumentariam quando cada uma dessa diminuiria, e o contrário seria no positivo, então, o atropelamento aumentaria em fase que essa variável estivesse presente, seria uma relação positiva, direcional. Então, por exemplo, densidade de vegetação, nós encontramos que tinha uma relação positiva com os atropelamentos, o que indicava o quê? Que a densidade era o quê? Que os fragmentos, quando eram muito menores, os atropelamentos aumentavam. Contrário, por exemplo, se nós olharmos aqui o tráfego, quando o tráfego era maior, era incidente, os atropelamentos diminuíam. E isso nos abriu um mundo de possibilidades, hipóteses, ou perguntas de por que isso estaria acontecendo nessas populações. isso desde a parte espacial. Ao pensar na parte temporal, que nós fizemos a relação, por exemplo, nesse caso que eu estou mostrando para vocês, entre temporadas secas e chuvosas, nós encontramos que as fêmeas das duas espécies eram muito mais atropeladas em temporadas chuvosas e quentes. Então, isso também trazia consigo um monte de informações comportamentais e de informações relevantes nas populações locais, que nos fariam pensar em várias perguntas, desde dinâmica populacional, adaptabilidade, comportamento, dispersão, etc. Então, isso desde a parte espaço temporal dos atropelamentos de Itamanduás, vemos como existe uma relação, desde a parte de sexagem que nós fizemos essa extração, identificamos o sexo, até onde nós chegamos só com essa informação, tentando absorver e avaliar as informações que nós obtivemos com essas informações. E uma última abordagem que nós fizemos durante o meu doutorado foi essa avaliação genética populacional. E nessa avaliação genética populacional nos focávamos nos esforços na espécie que está hoje vulnerável, que seria o Itamanduá-bandeira. Então, como focávamos esses esforços? Pegávamos todos os indivíduos que estavam nos transectos e amplificávamos uma série de marcadores nucleares para conseguir identificar as relações de parentesco, as relações de distância genética, como esses indivíduos estavam nessa paisagem, como esses indivíduos estavam comportando, se os indivíduos que estavam em cada extremo neles realmente eram diferentes e como essas relações aconteciam nessa população e nós que encontramos. Aqui eu estou mostrando para vocês, então, esse é o gráfico de sobreposição de um DAPC, onde estão os componentes discriminantes e cada cor indica um transecto que nós coletamos. Então, como existe uma sobreposição dentro dessas cores, dentro desses transectos, nós pensamos que não existia nenhum tipo de estruturação, e aí veio o ponto chave do doutorado. Bom, os bichos estão distribuídos na paisagem, mas a distância que existe entre eles é muito grande. O que está acontecendo nessas populações? Por que não está acontecendo, por exemplo, um efeito barreira? O que está acontecendo? O que está fazendo com que não existe uma estruturação populacional nesses indivíduos? Então, nós corrimos uma série de análises dentro delas, então, fizemos uma correlação entre o grau de correlação dos indivíduos, a distância genética entre eles, a distância entre classes de quilômetros, então, pegamos diferentes classes de quilômetros, avaliamos a relação genética entre os indivíduos que estavam entre cada classe, e, sorpreendentemente, não encontramos nenhum tipo de resultado de estrutura. Então, o que estava realmente reforçando, que os indivíduos, por algum motivo, eles estavam transitando, caminhando pelo menos da parte genética, não tinha nenhum tipo de estrutura populacional com que fizesse com que os indivíduos estivessem sendo estruturados nessa paisagem. Então, daí vieram vários tipos de perguntas. Bom, o que será que está acontecendo? É uma parte histórica dos indivíduos? É comportamento? O que está realmente acontecendo nessas populações? Então, a partir disso, nós partimos a outras análises, que foram umas análises de hemodografia, e fizemos algumas análises de simulações passadas para tentar entender o que realmente estava acontecendo, porque poderia ser só o que hoje estávamos encontrando, o reflexo desse passado. Então, será que a população tinha passado por algum tipo de expansão populacional? Se tinha existido algum tipo de boroneque nessa população, uma retração populacional que nós não estaríamos encontrando? e isso era o reflexo das coisas que eu, pelo menos, estava vendo com os marcadores nucleares. Então, nós simulamos três cenários, no qual o cenário um era uma população constante, aqui está a população ancestral, a população recente, o cenário dois, no qual a população, num tempo determinado, passava por um evento demográfico de boroneque, então o tamanho efetivo da população ancestral ele esteve diminuído até o presente, e o cenário três, no qual acontecia totalmente o contrário do cenário dois. Então, nós fizemos essas simulações no passado, e aqui eu mostro, por exemplo, como 80% das simulações que nós realizamos com meus dados indicaram que a população que eu estava estudando, ela tinha passado por um momento de boroneque, ou seja, uma população ancestral ela estava sendo diminuída até o que hoje eu estava vendo. Mas aí surgia outro tipo de perguntas, por que isso está acontecendo? Daí, nós identificamos algumas hipóteses, demos algum tipo de resposta, mas não chegamos a uma conclusão realmente, falando se aconteceu isso, aconteceu o outro, porque os dados que foram levantados, ou que têm sido levantados até hoje para diferentes populações dessas espécies são muito poucos. Então, a partir disso, foram gerados três momentos diferentes no meu doutorado, certo? A partir de indivíduos atropelados, chegando nessas conclusões gerais sobre essas duas espécies. Isso era o que hoje eu queria mostrar para vocês, contudo, eu queria agradecer, então, ao laboratório, novamente, a CAPES, ao CNPq, a PAPES, que é a todas as agências de fomento, ao Instituto OICAS, que foi quem ajudou em todos os anos de coleta, ao Bandeiras e Rodovias, e muito obrigada. Obrigado, Carmen, pela interessante palestra. Nós, então, agora, aqueles que quiserem desejarem fazer perguntas à Carmen, por favor, usem o chat para isso. Nós, agora, então, passamos à próxima etapa dessa live, que é exatamente a etapa de perguntas e respostas. Nós já temos algumas perguntas no chat, a Comissão Técnica Organizadora já está organizando essas perguntas, e nós vamos, então, começar com a primeira, da colega Regiane, que pergunta à Eliana, há algum projeto com cultivo de espécies de tatu no cativeiro e reintrodução destas na natureza? Eliana, você está com o microfone desligado. Obrigada, professor. Boa noite, Neuza. Se existe, eu desconheço, tá, Neuza? Nunca, não vi, não vi falar. A gente vê reintrodução assim, na verdade, a gente vê animal que foi, isso é até comum aqui na região, eles encontram um tatu na cidade, aí soltam próximo do parque, soltam em matas próximas, assim, um programa de cultivo de espécies de tatu para a reintrodução, não. Não conheço. Ok, obrigado, Eliana. Uma próxima pergunta é do Carlos Fernando Quiroga. Parabéns, Eliana, pela palestra. Eu tenho uma pergunta. A baixa diversidade genética da espécie na área mostrada poderia ser pela característica reprodutiva da espécie? Carlos, na verdade, até me desculpe se eu fiz entender errado, a diversidade genética da espécie foi alta, o que condiz a não ser uma espécie ameaçada, a diversidade foi alta. O que nós encontramos foi uma baixa estruturação genética a partir de um índice entre uma população, entre uma área e o Pantanal, uma área de Cerrado e o Pantanal. Muito obrigado, Eliana. O Bruno Saranholi pergunta, Carmen, você observou alguma diferença nos parâmetros de diversidade genética entre machos e fêmeas dos tamanduás bandeira? Bruno, nenhuma diferença, tanto machos quanto fêmeas tiveram exatamente a mesma diversidade genética, ou seja, me referiu exatamente que não houve diferenças significativas entre os dois sexos, então não houve nenhuma diferença, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Obrigado, Carmen. Mais alguma pergunta? chegando a mais uma pergunta da Carolina Machado. Parabéns, Eliana, pelo trabalho. Você chegou a fazer sexagem dos animais do Pantanal, que seria, então, a sua população controle, para verificar se a razão sexual foi um para um? Boa pergunta, Carol. Na verdade, os animais do Pantanal, eu conhecia o sexo desses animais, então, eles já vinham com a identificação do sexo e a razão sexual era um para um mesmo, tá? Então, na verdade, até cheguei a usar esses animais no início da sexagem molecular, como os meus animais controle, para testar os marcadores e eu já sabia o sexo desses animais e a razão sexual era um para um. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Eliana, você observou alguma diferença nos parâmetros de diversidade genética entre machos e fêmeas, Helena, no Eufratos? Também não, também não encontrei nenhuma diferença, Bruno. Assim como a Carmen, eu não encontrei. Sim. A Rosane Santos pergunta, Carmen, você falou que focaram no tamanduá-bandeira para análises genéticas populacionais. E o tamanduá-mirim? Existe alguma intenção em trabalhar com ele? Existe, Rosane, a intenção existe. Seria muito interessante nós conhecermos realmente as características genéticas populacionais dessa espécie e conseguir comparar, já que são duas espécies que, apesar de estarem na mesma ordem, no mesmo grupo, elas são muito diferentes. Comportamento, tamanho, reprodução. Então, existe, existe o seu interesse. Muito obrigado, Carmen. pergunta do Marco Siqueira. Carmen, os dados do structure deram o quê? E você, não tentou identificar outliers? Marcos, os dados do structure deram exatamente a mesma coisa. As análises que eu fiz de estruturação foram diversas. Então, eu fiz DAPC, fiz structure, fiz muitas análises, todas deram exatamente a mesma coisa. sobre os outliers, identificávamos, fiz a mesma coisa, sim, a diferença foi a mesma coisa. Os resultados sempre indicaram o mesmo. Muito obrigado, Carmen. A Rosane pergunta a Eliana. Que legal saber do projeto que você coordena em educação ambiental. Existe alguma linha que atua em escolas da região? Sim, Rosane, na verdade, todos os projetos que a gente realiza no parque, a gente leva para as escolas da região. Então, Tatiaia, principalmente para o município de Tatiaia, só que a ideia é levar para as cidades de Minas, as pequenas cidades do estado de Minas, que fazem divisa também aqui com o Parque Nacional. E a gente leva, sim, todas as atividades são realizadas em escolas também. Ah, ok. Muito obrigado. Carolina Machado pergunta a Carmen. Você já pensou em como utilizar seus dados para propor medidas de conservação da espécie? Com certeza, já. Principalmente os dados de atropelamento nos quais eu faço uma avaliação, que são os dados que talvez poderiam ser mais utilizados diretamente em conservação, eles já foram compartilhados com o grupo de pesquisa o projeto Bandeiras e Rodovias, porque o projeto tem, assim, uma dimensão gigante, né, social, conservação aplicada, genética, enfim, então já foram utilizados, lamentáveis estão sendo utilizados e vão ser criadas várias medidas, vários pontos, por exemplo, de passagens de fauna, eles estão sendo utilizados para avaliação de despesa ameaçada, para avaliação do nível da classificação de conservação, então eles já estão sendo utilizados, sim. Muito obrigado, Carmen. Uma pergunta do colega Rodrigo Torres, quais os marcadores utilizados em Tamanduá Bandeira, Carmen? Rodrigo, eu utilizei marcadores nucleares microsatélites, eu utilizei alguns específicos, que foram já descritos para a espécie, e utilizei outros que foram descritos para Tamanduá mirim, heterólogos, todos se comportaram muito bem, foram super polimórficos e deram muito bons resultados. Muito obrigado, Carmen. Temos mais uma pergunta da colega Rejane. Pedro, você, agora a pergunta é para mim, você não acha que esse evento poderia gerar um artigo de revisão? Ah, sim, sem dúvida, eu acho que esse evento vai gerar alguns produtos interessantes, nós seguramente vamos discutir isso no grupo e depois também com alguns outros colegas. Eu concordo que tem grandes possibilidades aí de geração de trabalhos. Mais alguma pergunta? O Walter Felicorte pergunta para a Eliana, você poderia explicar um pouco mais sobre a relação dos tatuos com a ranceníase? Walter, existem estudos bem atuais de contaminação de tatuos na região norte, de um grande número de tatuos, um percentual com mais de 50% dos animais que foram testados para a ranceníase que deram positivo para esse contato, para essa contaminação. No entanto, a relação da transmissão desses tatuos, a transmissão da ranceníase entre tatuos e seres humanos ainda não é bem entendida. O que se sabe é que realmente na natureza esses animais são encontrados até como no caso desse estudo que foi realizado até recentemente na região norte do país, uma percentual muito alta de animais contaminados pela ranceníase. Mas a gente não entende ainda muito bem, não se compreende muito bem essa relação com os seres humanos, ainda é discutível. muito obrigado. Temos ainda mais alguma pergunta. A revisão, a Regiane sugere a revisão do que temos sobre genética, sobre conservação e genética no Brasil. É interessante, Regiane, eu acho que nós temos aí um horizonte para transitar e seguramente boas ideias que desse conjunto de trabalhos que nós estamos vendo nesses últimos seis dias poderá resultar de fato em algumas publicações de revisão e também de divulgação científica interessante. O colega Marcos coloca no chat que, por exemplo, a Revista Genética na Escola pode ser uma das revistas para divulgar parte desses trabalhos. Enfim, há de fato um universo muito interessante para a gente transitar aí e a síntese desses trabalhos tem estimulado muito isso. Muito obrigado por todas as sugestões de todos os colegas. Eu pergunto à comissão, me parece que não há nenhuma outra pergunta. Ok, então. Então, eu gostaria de agradecer em nome de todos nós aos palestrantes da noite de hoje, à colega Eliana Fischer e a Carmen Barregã pelas excelentes palestras e pela discussão agora, nesse momento. E gostaria, então, agora de dar sequência ao nosso último live, convidando a colega Patrícia Freitas para participar nesse momento em que nós vamos proceder o encerramento do nosso nono workshop do Lab BMC. Eu vou passar inicialmente a palavra à Patrícia para as suas palavras finais e depois, então, eu encerraria com todos vocês. Mas, antes de passar à Patrícia, desculpe, antes de passar à Patrícia, eu gostaria de dizer que nós tivemos mais de duas mil visualizações no nono workshop do Lab BMC durante esse período todo. Nós tivemos uma média de mais de trezentas visualizações por lives, o que significa que o nosso workshop está impactando bastante em várias partes do Brasil e em várias partes da América Latina. Nós estamos tendo participações da Costa Rica, da Colômbia, do Chile, do Peru, no Brasil do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste e, muito possivelmente, alguns outros países que nós ainda vamos, depois de, para a nossa avaliação final, identificar melhor nas lives que a participação. Então, nós estamos muito felizes por isso, por ter alcançado um público realmente bastante amplo em diferentes partes do país e da América Latina. Dito isso, então, eu passaria a palavra à Patrícia Freitas. Por favor, Pathy. Bom, obrigada, Pedro. Eu, na verdade, gostaria apenas de agradecer a presença de todos. Nós tivemos seis lives, duas semanas, com temáticas bastante diversificadas, embora centradas na genética da conservação, mas podemos ver uma variedade de abordagens de taxon e também de palestrantes, né? Muitos deles ainda em formação, outros já que saíram do nosso laboratório e levaram consigo uma semente e já estão para além, né, da genética, da conservação, colocando, então, programas em prática e criando os seus próprios programas. Acho que a live de hoje foi muito positiva nesse aspecto, porque mostrou exatamente uma semente frutificando com o projeto que a Eliana acabou de nos mostrar. Então, gostaria também de agradecer a comissão técnica organizadora, que, na verdade, são membros do nosso laboratório, né, que estão no backstage, a Carol, que apareceu aí agora, a Carla, a gente sempre teve um revezamento, a Gabriela, a Luana, todas participaram desse processo, desde pensar como seriam os folders do nosso evento, como seriam as lives, quais seriam as lives, quais seriam as temáticas, obviamente, sempre discutindo em grupo, porque o nosso laboratório é um grupo e, às vezes, é mais que um grupo, é uma família científica e a gente tem muito prazer de fazer parte dele junto com todos vocês. Queria também agradecer aos membros do laboratório que não apresentaram lives, que não fazem parte da comissão científica, mas que estão aí no YouTube também acompanhando, mandando perguntas e fazendo esse evento acontecer. Por quê? Se não tiver o público, não tem o evento. Então, para além dos nossos telespectadores do laboratório, a todos vocês que, junto com a gente, curtiram e acompanharam as nossas lives desse evento. Muito obrigada. Obrigada. Professor Pedro, o seu microfone está no mudo. Me desculpem, mais uma vez. Eu agradeço as palavras da Patrícia e também, mais uma vez, reitero os agradecimentos à comissão técnica organizadora, porque não só esteve no backstage dessas lives propiciando esse momento para a gente, e me avisando, inclusive, quando o meu microfone está mudo, mas nos ajudou em toda a preparação. É claro que todo mundo do laboratório participa das discussões, mas quem realmente colocou a mão na massa para preparar todo o workshop, preparar todos os cartazes, a divulgação, enfim, tudo aquilo que é necessário e tudo aquilo que envolve um evento dessa natureza foi a comissão técnica organizadora a qual nós estamos imensamente gratos. E é claro que nós estamos muito gratos a todos que nos acompanharam, todos os colegas. Eu estou tendo a oportunidade de rever vários colegas de outras instituições que estão nos acompanhando, estão prestigiando o nosso laboratório. É uma satisfação imensa poder ver esses colegas e alguns deles participando todos os dias das nossas lives. Isso é muito interessante e muito legal. Eu gostaria de dizer que o nosso workshop, o nosso nono workshop, ele não está encerrado ainda, a bem da verdade. A despeito de nós estarmos encerrando hoje as lives que são para o público em geral, o nosso workshop ainda continua com uma atividade interna onde os alunos que não apresentaram ainda os seus trabalhos, particularmente nessas lives, irão apresentar esses trabalhos para o grupo do laboratório. Essa sessão será realizada ainda essa semana. E na semana que vem nós vamos concluir o nosso workshop com uma avaliação do nosso workshop, feita por nós mesmos, mas uma autoavaliação, para que a gente possa preparar o nosso décimo workshop para o próximo ano. E eu gostaria aqui já de deixar um convite expresso a todos vocês. Participem do nosso décimo workshop, o décimo workshop do Lab BMC no ano que vem, muito possivelmente no mês de novembro de 2021 e seguramente no formato virtual, pelo menos na sua grande parte no formato virtual, como nós fizemos dessa vez. Foi um sucesso, eu pude conversar com todos os colegas do laboratório também e o feedback de todos é sempre muito positivo, estamos todos muito felizes. E também percebo pelos comentários do chat que agradou a muita gente. há vários comentários positivos para que a gente continue realizando esse tipo de evento através dessa ferramenta virtual. Então, estão todos convidados para o nosso décimo workshop o ano que vem, possivelmente em novembro de 2021. Dito isso, eu gostaria de encerrar essa sessão deixando um grande abraço a todos e um grande final de noite e um bom final de semana e até breve, onde nós poderemos nos encontrar novamente, espero eu, um próximo workshop. Muito obrigado em nome de todo o Laboratório de Biodiversidade Molecular e Conservação da UFSCar. Parabéns ao DGE pelos 30 anos do DGE e enfim, continuaremos conversando, falando sobre ciência para que a nossa ciência seja cada vez mais valorizada e os nossos produtores de ciência, os nossos alunos de graduação, pós-graduação, os nossos pós-docs e os nossos pesquisadores possam continuar produzindo conhecimento tão importante para a nossa nação e para a humanidade. Muito obrigado, boa noite a todos. Tchau. Tchau.